Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O Regadio tem sido uma das respostas mais positivas na luta travada pela coesão territorial e pelo desenvolvimento do interior, criando condições à fixação de pessoas e assegurando uma nova vitalidade e uma prosperidade sustentável. O Plano Nacional de Regadios constitui uma grande aposta na competitividade da nossa agricultura, é um contributo da maior importância para a criação de riqueza e terá uma importância acrescida para enfrentar as consequências das alterações climáticas. O projeto Alqueva foi dado por encerrado em 2015 pelo Governo de então, mas o Governo do Partido Socialista decidiu ampliá-lo em mais 50 mil hectares. Sim, é bom lembrar que foi o Governo do Partido Socialista que decidiu avançar com os novos blocos de rega e é bom lembrar que o Governo de Direita que deu o projeto por concluído não preparou e não assegurou verbas no quadro comunitário para a expansão do regadio da Alqueva. Foi a firme decisão de expandir a área a regar que levou o Governo Socialista a recorrer a financiamento para concretizar o Plano Nacional de Regadios e, dessa forma, avançar com novos blocos de rega espalhados por toda a região Alentejo. É com satisfação que hoje constatamos que estão concluídas ou em curso um vasto conjunto de obras que permitirão regar mais 50 mil hectares, como é o caso, da segunda fase da estação elevatória dos Álamos, a ampliação dos minutos, os circuitos hidráulicos da Évora e Viana do Alentejo ou a reabilitação da vigia. E cumprindo os compromissos assumidos com o Alentejo, concretizando o anúncio feito pela Sra. Ministra em dezembro passado, a EDIA lançou o concurso público para a construção da primeira fase do circuito hidráulico de reguengues de Monsaraz e o respectivo bloco de rega e revelou, ainda, que estão a ser preparados novos concursos que serão lançados nos próximos meses. Este processo foi sempre acompanhado de maus presságios que foram desde o falso anúncio do chume do regadio da Alqueva pela Comissão Europeia até o não avanço do bloco de reguengues de Monsaraz. Ao mesmo tempo que alguns destacados militantes de direita aparecem agora a questionar o olival, o amendoal e a agricultura intensiva surgem rumores que o bloco de reguengues não vai ser concretizado de acordo com o projeto. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se existe alguma alteração ou plano para as obras de expansão do regadio na área da Alqueva e muito em concreto nos circuitos hidráulicos de reguengues de Monsaraz.